Fala pessoal, parei aqui no Graal aqui, aqui na Carvalho Pinto, aqui na Rodovia Carvalho Pinto. Esse Graal aqui é o Birante. Aqui nós temos, aqui na caixinha aqui, ó, energia aqui, 220 aqui para o motorhome. Eu já fui ali no posto ali, ó, abastecer, já abasteci e enchi o tanque do Gulliver. E vamos penuitar aqui e amanhã nós seguiramos o sentido do Arraial do Cabra. Vem com a gente! Olá pessoal, estamos aqui no Campo Curió do Bico Doce, aqui em Arraial do Cabo. Olha aí, ó, hoje tá sol, mas só um pouco de vento. Top! Tá enchei de barracas, autonomes. E é isso aí, vamos dar um rolêzinho lá na prainha. Olha, já estamos aqui em Arraial do Cabo, aqui é a prainha. E aí, ó, nove horas, vai dar nove horas, tá lotado aqui, ó, praia, hein? Olha aí, ó, final de ano aqui na praia, em Arraial do Cabo, na prainha, lotado. Um monte, cheio. E tá ventando, hein? Olha aí, ó. Tem até padaria aqui no campo, ó. O pessoal vem aqui na padaria pra comprar pão. E aí, ó, papai noel. Vamos lá, papai noel. Olha aí, ó, Arraial do Cabo já tá cheio, já. Movimentação grande aqui. E vamos lá no mercado fazer compra e voltar pro Camp Curió do Bico Doce. Fala, pessoal. Estamos aqui ainda no Camp Curió do Bico Doce, em Arraial do Cabo. Hoje é o último dia que eu vou ficar. Vou estar arrumando as coisas aqui, ó. Guardando as cadeiras, a mesa. Pra poder partir em sentido Espírito Santo. Em sentido Marataises. E vamos embora. Olha aí, tudo guardado. Agora só falta baixar as sapatas, recolher a extensão e partir. O Camp Curió aqui é muito bom, gente. O pessoal aqui é família. Tem bastante pessoal de barraca. É top o pessoal aqui que vem pra cá. Também é tudo 10. Vale a pena conhecer aqui o Camp Curió. Eu vou deixar abaixo aí o contato aí do pessoal aqui do Camp Curió. Olha aí, paramos aqui no posto de combustível para almoçar. Fez um almoço rapidinho aqui, ó. Já estamos já almoçando. Dando remédio para a Julie. Se a Julie não está tomando remédio. E vamos almoçar. E seguir a viagem depois. Olha aí o gatinho comendo. Apareceu aqui o gatinho, ó. Está com fome. Está comendo a comida da Julie. A Julie não come, o gatinho vai e come. Olha o posto aqui, ó. Olha aí, chegamos aqui em Marataises, no Camp Praia do Canções. Canções ou canção? Acho que é canções. E olha aí, o Gulliver já afundou aqui. Daqui a pouco eu vou tentar tirar ele. E ele não sai aqui, já afundou aqui na areia. Primeiro atolamento aí do Gulliver. E vamos que vamos tentar tirar ele. Olha aí, tem uns bloquetinhos aqui, ó. Vou tentar calçar com os bloquetinhos. Vamos ver. Levantei com a sapata aqui, ó. Está levantado. Esquebrou a sapata, agora vou calçar. Olha aí. Calcei ele aqui, ó. Levantei, calcei, para tentar sair. Vamos lá depois. Mas eu vou tentar sair só no último dia. Mas já está bem calçado ali. Olha aí, está calçado. Os dois lados calçados. E agora, quando for sair, lá para o dia 2, aí eu já vejo. Esse lado ficou mais calçado. Porque o outro lado, o toco, se você for olhar o toco lá, o toco afundou, ó. O outro toco lá. Aí não deu para calçar dinheiro. Mas ela ficou bem calçadinha. Esse aqui vai sair de um lado e sai o outro também. É de boa. Show. Vamos lá aqui, ó. Pé na areia aqui, ó. Olha aí. Está bem calçado, sapatas niveladas. Tudo usado. A Júlia aqui, a veinha. As duas veinhas. Olha lá. E por enquanto está vazio. Não sei se vai encher por aqui o campo. Mas está top. Aqui é a praia dos cações, né? É uma prainha pequenininha. Para frente tem umas falésias. Tem bastante pescadores aqui. Lá na frente também tem falésias lá. Vamos ver se eu consigo chegar mais tarde. Para mostrar lá para vocês, né? Mas é gostoso aqui, hein? Painha. Não tem muita gente. Não é movimentada. Tem umas casas de moradores aqui, ó. Lugar gostoso. Esse é o primeiro dia. Vamos ficar uns três, quatro dias aqui. Vamos lá. Olha aí. Já lavamos roupa hoje. Lavei a caminha da Júlia. Está ali. O legal é esse aqui, ó. Do lado do campo, a pé, na areia. Vamos sair daqui, ó. Estamos aqui, ó. Parado. Vamos aqui. Vamos ficar na praia ali, ó. Olha aí. Já armei o guarda-sol. E aqui que vamos ficar. Bom dia. Estamos aqui em Marataises, Praia dos Cações. Cações. Praia dos Cações. Vamos fazer uma caminhadinha aqui para conhecer um pouquinho mais. Vamos até passar um pouquinho aquelas palédias ali, ó. As palédias. E vamos dar uma volta, um rolêzinho. Hoje está meio nublado com o sol. Esses dias está mostrando assim direto. E vamos lá, né? Fazer um rolê. Olha isso aqui, ó. Pode cair, desabar a qualquer momento, ó. Ah, a árvore está na pontinha lá. Nossa. Ah, dá para subir lá no... Falou que tem um mirante ali, ó. Tem uma escadaria ali, ó. Vou tirar foto lá de cima, lá. Vai querer subir? Vai querer subir? Vamos até lá embaixo, lá para a gente volta, então. Falou, obrigado. Obrigado. Aqui tudo aqui é um estacionamento aqui, ó. Sobe pela estradinha ali, ó. O morro. Essa estradinha sai lá na pista. Lá na frente fica o Campo do Siri. E lá na ponta, Cidade de Mara, Thaíses. Olha aí, vim caminhando. Dois quilômetros e meio aqui até o Campo do Siri. E pelo que eu vi, o ponquinho lá, está lotado, né? Está cheio. E é difícil você, essa época aqui do ano, arrumar uma vaga para ficar por aqui no Campo do Siri. Agora vou fazer o retorno. Dois quilômetros e meio para frente aqui. Olha aí. Vamos seguindo, ó. A caminhadinha é boa. Quanto tempo hoje está... Está nublado. Não está aquele sol forte, dá para dar uma caminhada gostosa. E é oito horas da manhã ainda. E vamos que vamos. Aí a Julie fez amizade. Fez amizade. Uma paradinha para tomar água de coco. E comer no coco. Olha aí. A Christmas song. A Christmas tree's on fire. Santa's holding a lighter. My parents are both liars. I got gifts for one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stockings filled with acid. No campo também tem jogo de bola aí, o jogo de bola. Opa! Só os pernas de pau. Bom dia, vamos dar uma volta de manhã na praia, vamos sentir das falésias hoje. Olha aí o que a erosão faz aí, jogou a árvore, vai caindo tudo, a água vai bater e vai desmordonando, olha, já tá caindo tudo aqui, olha, o pessoal faz muro de arrimo aqui, mas a água é feroz, olha, leva tudo, olha o estrago que a água faz, olha, leva tudo embora. Ali tem as falésias ali, olha, acho que não vai dar para chegar não, porque aqui já ficou ruim para passar, e agora não vai dar para ir do outro lado, não sei se tem outro caminho para chegar do outro lado lá na falésia, olha, passar por aqui é ruim, olha, cheio de pedra, olha, para chegar lá do outro lado. Olha aí, acampamento é esse aqui ó, todo mundo unido, churrasco. Olha lá pessoal, já estamos aqui prontos para partir aqui do camping, aqui na praia dos cações, pegamos no sentido Vila Velha, já está praticamente aqui, vazio, algumas barraquinhas ali, motorhome ali, olha aí ó, foi tentar sair, mas ainda está afundando ainda aqui hein, vou ter que subir e calçar ele de novo ó. não deu para sair, levantei de novo aqui, calcei e vamos tentar sair, vamos ver, cansei hein, olha aí, saímos, olha aí, saímos aqui do atolamento aqui ó, deu um trabalhinho hein, vai tudo de boa, vambora, agora vambora, vai aí. E aí E aí E aí